Em Várzea Grande, no bairro Maria Isabel, um homem foi preso com várias porções de maconha prontas para comércio. Ele já tinha passagens por furto e tráfico. Roda! Policiais militares do grupo de apoio do 4º Batalhão estavam em rondas pelo bairro Maria Isabel, em Várzea Grande, uma região de grande incidência de tráfico de drogas que fica próximo ao Jardim dos Estados. Os policiais perceberam a ação suspeita de um homem, fizeram a abordagem e com ele foi encontrada uma quantia de 15 porções de maconha. Ele já tinha passagens criminais por furto também, por tráfico de drogas e, após ser flagrado na tentativa de comercializar entorpecentes, foi preso mais uma vez o acusado Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus, de 20 anos. Ele foi detido e conduzido aqui à Central de Flagrantes de Várzea Grande. Com imagens de Valdo Santos e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.